Olá, pessoal, tudo bem? André Bona, do Blog de Valor, e mais um vídeo no meu canal sobre Finanças e Investimentos pra você. Hoje é o dia do quadro Pergunte ao Bona. Esse quadro, como sempre falo pra vocês, vai ao ar sempre aos sábados, e nesse quadro eu respondo as dúvidas que vocês colocam nas minhas mídias sociais. Quando você colocar a sua dúvida, sempre coloque a hashtag Pergunte ao Bona, porque eu filtro lá na hora de procurar as perguntas pra fazer os vídeos, eu filtro pela hashtag, pra escolher aquelas que foram feitas. Então sempre coloque a sua dúvida com a hashtag, porque aí pode ser que eu selecione a sua dúvida pra responder, beleza? Antes de começar o vídeo, como sempre, quero lembrar você de se inscrever aqui no canal e também marcar o sininho que tem aqui pra receber as notificações a cada novo vídeo que eu publicar. Por que isso é importante? Porque é uma forma de você dizer Ah, André, eu gosto do seu vídeo, gosto do seu conteúdo, e aí eu vou continuar sempre motivado a dividir as minhas experiências reais do mercado financeiro, do meu dia a dia profissional, publicando os novos vídeos pra você por aqui. Então isso é importante pra mim e pro canal também. Bom, então a pergunta de hoje é do Michael. Bom, vamos à pergunta do Michael. André, teria como você comentar sobre os riscos do mercado futuro? O modo como divulgam essa modalidade me deixou com a pulga atrás da orelha, porque parece que estão vendendo ouro a preço de papel. Bom, Michael, a sua pergunta é pertinente e aqui é o seguinte, vamos lá. O único compromisso que eu tenho com vocês aqui no canal é falar estritamente a verdade do que acontece no mercado financeiro, não é ficar iludindo ninguém, não. Então, em cima disso, tem um vídeo aqui no meu canal, você pode procurar nas playlists, tem as playlists de Bolsa de Valores lá, eu coloquei mercado futuro lá dentro. E tem uma aula sobre mercado futuro, uma aula maior, que explica bastante sobre mercado futuro, como é que é, como é que não é, futuro de dólar, futuro de índice, as commodities agrícolas, como você faz as operações, milho, soja, boi, etc. Tem tudo aí. Então, ali eu explico a questão do mercado futuro bem. Eu sugiro que você dê uma olhada. Mas, sendo direto à sua pergunta, qual é uma característica que o mercado futuro tem que diferencia ele um pouco das outras opções, das outras opções de investimento? É que o mercado futuro é alavancado, ou seja, quem opera o mercado futuro tem a possibilidade de operar com um montante financeiro muito maior do que o montante financeiro que possui. Então, toda vez que você tem essa situação de alavancagem, você pode ter um ganho acelerado, mas você pode ter um prejuízo também acelerado, entendeu? Então, esse é um risco do mercado futuro que ele tem, diferente da renda fixa, diferente das ações. Então, quando você faz operações no mercado futuro, na verdade, até falo lá no vídeo, lá do que específico sobre o mercado futuro, que uma parte das pessoas que utilizam o mercado futuro utiliza para proteção e outra parte utiliza para especulação. Nesse lado da especulação, eu digo para você que o risco é elevadíssimo. É elevadíssimo e é muito difícil bater o mercado. E quando eu digo isso aí para você, eu estou falando baseado numa experiência de observação de milhares de investidores, da minha experiência própria também, eu já fiz operações no mercado futuro e também, além disso, de outros profissionais de mercado e o dia a dia deles com o mercado futuro. Então, é um mercado alavancado de altíssimo risco justamente por causa da alavancagem. Então, quem começa a fazer operação muito curta nesse mercado, primeiro, deixa muitos custos operacionais para as corretoras, gasta muito dinheiro com corretagem, o que é ótimo para as corretoras, mas se expõe a riscos elevadíssimos. Então, este é um mercado de risco extremo. Então, nunca entre no mercado futuro sem realmente estudar, sem compreender mais detalhadamente, entender como é que funciona, entender todos os riscos e minimize o efeito da alavancagem. Não alavanque tanto, porque se você alavancar muito, você pode até perder todo o dinheiro que você colocar no mercado futuro. Perfeito? Então, isso é a realidade do mercado futuro. E digo mais, nas operações com mini contratos de índice e dólar, 99,9% dos investidores perdem dinheiro, tá? O investidor individual, pessoa física, o investidor médio, que é um investidor que não trabalha no mercado financeiro, perde dinheiro. Então, a propensão é a possibilidade de você entrar no mercado futuro e perder, ela é muito mais elevada do que você entrar e ganhar operando como um investidor individual, tá? Beleza? Então, essa é a realidade. E eu até agradeço a sua pergunta que me fez permitir fazer esse alerta para todo mundo que está entrando aí no mercado, nos investimentos. Então, esse foi o nosso quadro Pergunte ao Bona de hoje. Se você quiser que eu responda a sua dúvida, coloque aqui na área de comentários, que eu sempre vou olhar. E não se esqueça de utilizar a hashtag, porque é por ela que eu filtro as mensagens para escolher. Não se esqueça também, novamente, de se inscrever no canal, marcar o sininho para receber as notificações de novos vídeos e entrar no blog de valor para cadastrar seu e-mail e receber também minhas orientações por e-mail que eu mando por lá. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.